profética, você vai cantar mais um pedaço dela, pode ser? porque isso aqui eu sinto que Deus está liberando essa palavra sobre alguém sua família não vai se perder sua família não vai se perder e todas as vezes que eu sinto que Deus envia palavras proféticas a gente não pode segurá-la conosco porque a palavra que Deus libera não é nossa, é de Deus e ela vai onde nós não podemos ir faz o que nós não podemos fazer porque a Bíblia diz que a palavra dele é mais penetrante do que uma espada de dois gumes ou ela vai até a divisão da alma e do espírito de juntas e de medulas eu só me recordo quando a terra era sem forma e vazia, Raquel não tinha nada, trevas estava tudo um caos mas ele abriu a boca ou calabaracanda é revassa ele abriu a boca e disse haja, haja, haja e hoje nessa live ele está abrindo a boca e ele está dizendo sua família não vai se perder sua casa não vai se perder ou teu ministério não vai se perder profetiza isso vai Tiago, profetiza isso e hoje nessa sobre a tua casa deixa eu te dizer deixa eu te dizer deixa eu te... onde você estiver na cozinha levante a mão, levante a mão levante a mão pra receber vira o tanto, vira o tanto eu liei na tua frente e endireitarei os caminhos pra você não tropeçar pra você não tropeçar eu mostro que estou contigo e te levantarei de novo esse é o novo tempo tua família não vai se perder é bom que ele esteja no caminho é bom que ele esteja no caminho quando ele está no caminho eu não tropeço não desvio, não, 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 não quando ele está no caminho a minha casa não se perde os meus filhos não se perdem não, 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 não não há perdas no caminho quando estou contigo quando estou contigo esse é o novo tempo tua família não vai se perder não vai se perder não vai se perder vocês não tem noção de como